O Globo no YouTube é aí, ó. Olha aí. Aqui, gente, estamos apresentando o Globo Super Mega Passa e Passa. Nossa, mas ele não ficou bonitinho? Não sei se ele. Lindo. Melhor que isso, impossível. Contratar você. Nossa, clientela, viu? Vai daí. Mas tá aí, cada bolo maravilhoso. Como tinha que sua mãe podia viver? Isso aqui é o resultado daquilo que a gente viu naquela hora, na hora que a menina tentou assassinar o gato. E o pisou na pata do gato? Você pisou na pata do gato, pisou no meio do gato. Vai, vamos jogar. Não, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Olha as bolas. Olha o tamanho do brigadeiro, né, gente? Olha só que chique, ó. É uma maravilha de brigadeiro. Isso, era pra ser um brigadeiro. Maravilha. Se fosse a professora de vocês, nossa, ia estar... Ia dar uma nota 10. Eu falei que tô orgulhoso. Ter uma lula assim como vocês. Não, gente. Ué, eu sei, eu sei. É equação, ué. Tipo assim, ó, sei quanto que é o mais um. É vale pra vida, né? Quando alguém perguntar. Ai, que saco, meu. E aquilo ali era pra ser brigadeiro, pra colocar aqui no fogo. Mas você tá comendo e as duas estão pra... As três estão pra lá. Não. Eu já fiz muita coisa hoje. É claro. Eu só vou comprar. Só correr atrás do bilho. Eu não comi nada hoje. É, falando isso, bilho ainda tá lá fora, né? O Luca só gostava. Isso é um coração. Eu pegava aí e me abratava. Aí eu ficava lá e me ligava. Ó, gente, virou uma bolinha. Isso era pra ser o coração, sabe? Isso daqui. É, era pra ser. Só que derra, né? Tipo assim. Ah, eu acho que eu tô sortindo. Assim, a gente tem que... Gente, vai agafando de braço. Gente, eu descobrei os dentes. Eu descobrei os dentes, lembrando. A todos vocês que estão aqui me assistindo. Espero que a minha mãe não veja esse vídeo, senão ela me mata. Entendeu? Gente, cadê o... Ai, aqui não tem ela. Ai, vocês curtem o YouTube? Onde é isso? Tá indo pra...